Quem que é isso aí? Eu sou Snide. Pegue as energimas. Sim, senhor. Eu vou congelar e fazer raspadinha de rangers. Essa é a última vez que você vai ouvir isso. É hora de morfar. Geno Chargers! Pronto! Geno Chargers, ativar! Iniciar! Run! Viver o poder! Viver o poder! Vivix, levantem! Ataquem! Tira o aço! Ativarem a luta! Olha isso! Os Vivix continuam feridos, hein? Que fedor, hein? Eu mesmo vou pegar essas energivas. Vocês nunca entendem. Podem dar seu melhor e sempre vamos impedi-los. Que tal se eu fizer isso agora? Lâmina do poder! Tira o rápido! Não se preocupe com seu coração acelerado, Ranger. Mais um pouco e ele não vai mais bater. Agora não! Eu estou ficando sem energia. Seu todo! Eles não podem descobrir quem eu sou. Seus cabeças de barro viram o que eu fiz com seus amigos, né? Foi tipo isso! Tiro rápido! É! É! Agora vamos acabar com aquele picolé gigante. A roxinha vai virar a sair! Energizar! Dinomofador modo detonador! A chave esguetou! Tira o Charger! Pronto! Combinar armas! Tira o Lança, Charger! Ativar! Permita-me auxiliar! Piquera a relâmpago final! Ranger Vermelho! Lança! Tira o Lança! Ative o final! Meu lindo gelo! Está derretendo! Está derretendo! Isso aí! Disparem o Magna Raio! Fogo! Mentira a minha pauta! O Magna Raio ainda funciona! Dino Charger pronto! Divulgar Sorts! Dino Charger! Ativar! Mega Sorte Pleasure Charge! Ativar! Combinar Sorts! Mega Sorte Pleasure Charge! Formação Packing! Pronto! Dino Tira! Ativar! Vamos quebrar esse gelo! Três chances de notários! Divisores! Ataquem! Vamos levar o Mega Sorte para uma voltinha! Packing Sorte! Bola de demolição! Como é que é aí? Está quentinho aí? Foram dois! Falta um! Convocar Sorte! Tira o Lança! Vamos lá, Rex! Pouco da Sorte! Mega Sorte Pleasure Charge! Formação Máquio X! Pronto! Vamos levar a doer! Vocês estão em menor número! Juntos! Detonador Chirac! Ainda não acabamos! Três! Dois! Um! Detonador Chirac! Por que tanta frieza, Rangers? Ah! Monstro! Estil... 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 Estil...